MÚSICA Palelas, palelas, palelas Pois afinal somos nós Que esperamos por elas Palelas, palelas, palelas Pois afinal somos nós Que esperamos por elas Ó rapaz, só me cuidado É que a vela franciada Mas está também na terra Olha que as cintas maletas Com pressa disto em fós Esperando a larga Palelas, palelas, palelas Pois afinal somos nós Que esperamos por elas Palelas, palelas, palelas Pois afinal somos nós Que esperamos por elas Aplausos O que a vela francia ciascira O que a vela francia fica a mal O que a vela francia é de konservir A santa fraga Que esperamos por elas Obrigado.